Live três vezes com o nome errado Agora vai Agora vai O Lini respondeu? Ah, então vamos iniciar Ah, então vai lá Ah, então vou iniciar The Last Attempt Fora da casinha, fora da casinha Desligar a luz aqui, né? Tem que jogar no escurinho Ah, vamos jogar por enquanto isso É? Piririm, piririm, piririm Alguém, alguém ligou pra mim Piririm Iniciei Dá pra jogar de quatro? Não, de quatro não pode, cara Porque, né? Ui Meu Deus, tu é muito burro, na moral É, eu sou um burro mesmo Gay Disha De quatro é mais gostoso Pelo que eu vi, esse jogo é só de três pessoas, mano Isso que é o bosta Isso é de três, meu amigo Essa merda Essa merda é só de três pessoas Eu não sei por que Por que será que o microfone desse jogo não funfa? É Então, vou colocar Tá me ouvindo? Press o talk Ah, deixa assim Apply Continue Encontrei a saída Tô brincando Tô brincando Não encontrei, não Ah, tô aqui Olha aqui Vai pra trás Volta Volta pra trás É o caminho que você fez Cadê tu? Eu te vi Aqui, mano Pode ser Que que é isso, mano? Para Isso daí dói, cara Dói ao ouvido Para, irmão Dói demais Dói demais O ouvido É muito ruim isso daí, cara Não Você escuta o meu? Deixa eu pesquisar aqui no YouTube, ó YouTube Autocom Do Backrooms Do Inside The Backrooms Não funciona Vamos ver Que? Tal coisa Tal coisa Tal coisa Silêncio Não pode falar Ah Olha É Incrível, cara É Cadê tu? Verdade Verdade, cara Cara, o Oi? Verdade, cara O Esse personagem é um Asmático do caramba Pelo que eu saiba, não Tem? Será? Se você lembra onde que era? Tu encontrou? Acho que era na onde que a gente tava Mas só que mais parreto, mano Acho que eu vou encontrar Eu virei gay E assumi Ah, achei Achei Escureceu a sua vista? Ah, só eu avancei Ah, eu pensava que você vinha junto, mano Aqui Tá, deixa eu ler o papel lá Do bicho lá É, é o meu lugar Ah, sabe aquele Aquele bicho de afiação Que tem um Uma tubulação na cabeça Ele Tá Ele é atraído pelo Por Dispositivos eletrônicos E Frequências de rádio É Deixa eu ver Desse lado aqui Tá Ah Ah Outra coisa Ah Interessante Que isso, mano Que isso, cara Peguei nada Roubei nada Mas eu não fui ganho ansioso Ah, deve ter Muda 3701 3701 3701 Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Com asterisco Era a ordem Daí o Do lado oposto Era a senha Cadê a Ué Mudou o mapa Ai, caramba Que susto É tu correndo aqui, cara Pega essa pílula Pega essa pílula aqui Deixa eu Ó É Ó Esse bicho aqui de quatro perna Quatro perna é foda Esse bicho que Ó Quando ele olhar Cara a cara Pra você Tá Tá Ele é mais Intimidado pelo barulho E é intimidado Pelo Contato Visual Tá É É Mudou o mapa Mesmo, cara Interessante Tá Presta Preste atenção Na sua estamina Basicamente Você Pode salvar Você Da morte Isso Vai ser melhor Se você Administrar Corretamente Ó Can Can you see That Can 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 You See That Dark Can You See Can You See My Sim I Uau 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 Nossa Nossa Boa noite Boa noite Bruno Cara, eu não sei se é a impressão minha Mas ficou aleatório o mapa de novo Eu acho Um armário Olha, eu dei de cara com ele Ele corre Ele já saiu Como que dá O maluco bebendo ali Ele bate na gente Mas ele não é hit kill só de Encostar não Irmão Não tem graça essa brincadeira Eu acho que esse vermelho é quando ele está por aqui Ele é tipo um espírito Você sabe Não sei É, tá bem mesmo Olha ele aqui Ele gemendo É o mesmo mapa Como que você sabe Ah É o mesmo mapa mesmo O que Eu estou na televisão É o mesmo mapa Bom Bom Ah Alô Eu estou tentando Eu estou tentando usar o rádio Mas não vai Interact Não funciona Ó Eu estou na televisão Cadê tu? Eu estou naquele mesmo lugar Que a gente está Olha Eu estou naquele armário lá Cadê tu? Você ouviu Eu entrando no armário Então você está longe Para um caramba Olha A sua via Se eu vi Se eu vi Está longe Para um caramba De mim O cachorro Pelo que eu vi Ele está perto de mim Ah Você está no cavalo? Cavalo Eu não sei não Mas É então Ah Eu estou aqui no cavalo Você colocou Os ponteiros aqui já? Deixa eu mexer Deixa eu mexer Deixa eu mexer Oh Ué Qual que mexe? Ah Vai 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 Para Volta Não Vai Mais um Aí E 45 Vai Para Então Eu acho que mudou Que barulho foi esse? Que barulho foi? Que barulho foi? Que barulho foi? Que barulho foi? Ah Nossa 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 Aperta no relógio Agora O botão direito do mouse Segura e rotaciona Ah Vambora então Ó Ó Ó É Então Eu acho que você mexeu no cavalo Ué Não consegui entrar Ah Agora entrei Ué A porta parda Eu não sei o que que ele é Aquele vento Viu Oi Vambora Cadê tu? Eu tô com a fita Tô com a fita Viu? A fita Tem que guardar o nome de cada um E o que Cada um Perdeu Do corpo Porque tem umas bandejas lá Para colocar cada parte Lá com os corpos Eu uso o nome Tô brincando Brother Calma Irmão Então vai Nossa É Então Eu tenho uma espécie Uma lembrança Disso daqui É Então Ele tá aí Ele tá aí Você correu pra onde? Acho que parou Pode vir Pode vir Cadê tu? Tá vendo Minha lanterna? Tá vendo Mesmo? Esse barulho Esse barulho Ele foi Tu? Não Ah, tô aqui Acho que é aqui Não é? O que tem Nessa gavetinha Aí Pelo que eu me lembre O que tem Eu sou vagabunda Ó Achei a orelha Aqui Paintings Se você encontrar Algumas É pinturas? É Olhe Olhe bem mais de perto E irá encontrar Um código Secreto Escondido Ah Tem um armário Com código Viu Lá no Pelo que eu me lembre Lá no Lá na onde Que tá os corpos Eu não sei onde Que eu vi pintura Mas eu me lembro Que eu vi pintura Em algum lugar Acho que aqui Vai voltar No início Aí ó Eu acho que vai Voltar No início É aqui Dos corpos A gente voltou No início Ó Ó Ele tá aqui Ele vai tá muito aqui Mano Eu não vi O cachorro Até agora Aonde Aonde Que era O João Cadê Tu Aonde Que era O Cofre Acho que ele foi Embora Aí Já foi Já foi Já foi João É Vamos 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 Bora Aí Tá querido Ele não some Não Cara Eu entendi Ele fica parado Mas só que ele Não tem coração Não tem nada Mano Nossa Que agonia Ele passou Aqui na minha Direita Vem cá Sai daí Do seu armário E vê se ele tá aqui Ai Sai aí Porque eu não sei Caramba Sai aqui Vê aqui Se ele tá aqui Na porta do meu armário Eu não sei Eu não posso sair Você tem mais tempo Pra correr aí Ele tá aqui Vem aqui na porta Do meu armário Então Ali na portinha Na direita Minha aqui Onde que tu tá João Aqui Vorta Vorta Você tá na minha esquerda Eu acho Ó Vem aí Tem um armário Aqui mano Lá naquele corredorzinho Cheio de Salinha Cheio de Entrada Aí Você passou na minha frente Ele não tá Pra aquela direção Que você correu reto Ali não Então tá suave Porque ele tava aí Pra onde Pra onde Aí Olha os corpos Aqui Tem o nome De cada pessoa E a parte Do corpo E a senha Aqui mano Sangue Ah O sangue Dos corpos Tá Então é Ah Um Dois Três Deixa eu ver Um Três Cinco Nove E foi mesmo Ó O martelo Aqui mano O que que fazer Com o martelo Ah Verdade Cuidado com a cabeça Aí de sirene O que que é isso aí Você tá fechando Nas ventoinhas aí É Eu não vi o cachorro Até agora Eu acho que é por isso Não é É Tá vermelho Ô Irmão Ô Irmão Ô Irmão Tá vermelheiro Coloquei Ó Eu tenho a orelha Deixa Caramba Deixa eu marcar Qual é o nome Da pessoa Que tem a orelha É Marlene Williams Ela perdeu o que Perdeu o pé Tá Não é o Não é o que eu tô procurando Malcom É o Malcom É o Malcom Malcom Fisher Bora lá Volta lá Vai vambora Cadê Cadê Onde que tava Era por aqui É Fecha essa Esse cutilho aqui É Tem uma mão aqui Tem os dedos aqui Tá Vambora Isso daí Não é horário É Três e cinco Três da Três da manhã E cinco Cadê Cadê os corpos Vamos lá no corpo Primeiro É Marcon Da orelha Eu não tô gostando Fudeu Não corre pra cá Tá Tá Deixa eu ver Os nomes aqui Chad Johnson Lena Reholtz Jennifer Marley Malcom Fisher Aqui A orelha Dele Pronto O que Eu não vou nem Fudendo lá Cara Ó Eu tenho a mão E os dedos Agora Então Vamos lá Então Fita VH Ai eu corri Eu corri pro lado Errado Cadê tu Cadê tu Onde que era a televisão Aqui a televisão Tá Marlene Williams Ela perdeu o pé Né Tá Tá O Malcom Fisher Eu já coloquei lá É o dedo E a mão Tá Ué Ué E o resto Não Mas eu reinicei Será Então Então Vambora Então Fudeu Tá Então Aquele bicho Ali Ele tá Perto Quando a luz Fica laranja Não Não Olha aqui Então, mas você tá enxergando Aquele ponto ali, mano Ah, é minha lanterna Eu acho que é quando Quando eu terminar o negócio O puzzle dos Dos corpos lá, mano Vamos lá no cofre lá É três? É, pra colocar a senha lá Que é três e cinco Eu voltei na televisão, mano Aí, ó, tô aqui Ah, onde que é? Acho que ele foi lá pro... Ah, mano, que carinha ali Eu acho que ele veio pra cá, viu? Não queria falar nada não, viu? Mas eu acho que ele veio pra cá Aqui vai voltar pro spawn Ah, é... Ah, é... Mais um Mais um Mais um Vai Aí, parou É, agora é cinco Pera aí, calma aí Você já passou Aí Calma Vai Mais um Mais um Mais um Mais um Aí Um, dois, meia, oito Tá, ó, o cachorro tá aí O cachorro tá aí O cachorro brocha Sai pela porta ali agora Ele te pula pelo pescoço Ué? Uh, rodada Qual é a senha? Um, dois, meia, oito Tá, um, dois, meia, oito Bora Onde que é o... A cara Um, dois, meia, oito Um, dois, meia, oito Um, dois, meia, oito Como você sabe? Agora eu vi Tá, vambora, 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 vambora Vai, vai, vai É pra direita, é pra direita Ah É pro cofre? Ah, é pra aí cá mesmo, é pra cá mesmo Um, dois, meia, oito Fecha Um, dois, meia, oito Um, dois, meia Um, dois, meia Um, dois, meia, oito Abre Nossa, eu peguei tão rápido Tá, o que faz com esse alicate? Chines O que que é chines, mano? Chines Correntes, é É É um, é pra ser utilizado Pra correntes Tá escrito, né Aqui, ó O que que é isso? Nariz Ai, ele desceu aqui na minha frente Tá, o cara de Chave Phillips na cara dele Ele já foi embora já? É tu que tá andando? Ah, então eu não vou sair, não Você tá ouvindo alguém andando? Pra mim parou? Parou de andar pra você? Não, não sou eu Você tá andando? Então ele tá aqui na minha frente agora É, ele tá na minha frente aqui agora Você tá ouvindo o passo? Então eu posso sair Porque ele já saiu aqui Mano, pra que que quebrou esse vaso aqui? Ai Puta Que pariu Nossa, cara Que susto Mano, o bicho é muito rápido, cara Nossa, mano Você viu? Nossa, cara Ele foi muito como o Zenbolt aqui do meu lado Nossa, cara Eu gelei Não dá Ele tá aqui ainda É porque eu me escondi no armário Eu não sei como que ele não me mordeu Será que ele entrou na tubulação? Você tá dentro do armário? Não Vem aqui no meu armário, então Tu tá andando? Tá mesmo? Para, então Ah, então é tu mesmo Cara É que você não viu a pressão que ele fez aqui Vem cá Olha aqui Ele tá aí Mano Eu fui virar aqui Eu ouvi alguém correndo Eu olhei pra trás Ele veio correndo na minha direção Esse cachorro foi da mãe, mano Ai, meu Deus Você tá ouvindo o passo? Então Eu também não Eu acho que ele não tá aqui Você tá andando? Não Então é ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você tá ouvindo ele andando agora? Mas você tá ouvindo ele andando? Eu também não Eu acho que ele parou Acho que ele entrou no duto Eu vou sair Ai Eu levei uma mordida na perna É tu que tá correndo? Eu acho que ele foi agora É, vai, 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 vai Cadê tu? Ai, que susto Irmão, aí não, né, cara? Irmão, mas e eu Como que eu corro daqui? Pra outro aonde? Não tem outro Faz o seguinte Vem cá Vai pro outro armário Deixa eu aqui Vai, vai, vai Vai pro outro armário lá Vai lá, vai lá, vai lá Ele tá na minha frente Ele tá na minha frente Não, não dá, cara Não dá pra fugir Ai, cara, que dor no coração Você tá ouvindo o passo? Também não Sai aí Sai aí Eu saí da última vez Então você vai ter que sair Não sou eu É eu Eu saí já Saí Eu saí já 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 Ele tá aqui na minha frente Olha lá O gato mais veloz do mundo Turbinas e já Nossa Não vem pra cá não Não vem pra cá não Mordeu a sua perna? O negócio é Ele vazar Quebrar, mano Nada Ele tá aqui do meu lado Olha Ele tá na minha frente Aqui agora Oi? Agora ele saiu da minha frente Nossa Ele tá correndo muito Aí Vai, vai, vai Tá safe agora Cadê tu? Que vagabundo Woohoo! Woohoo! Tá Descobri uma coisa Ele fica parado também É Ele fica parado Não dá pra saber se ele tá do lado não Por isso que ele mordeu minha perna Naquela última vez Eu já saí Ele não tá mais aqui não Verdade, confia Por que você ainda foi sair? Cuidado que ele passa que nem um jato aí Ele vazou? E aí Irmão Quer uma dica? Se esconde Gostou da minha dica? Por que? O meu Deus do céu Ai, ai, ai Vambora, vambora Oi? Oi? Não Eu acho que o meu coração tá batendo Deve ser mesmo Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum É É, já saí do armário Eu acho que ele tá lá no corpo Ou não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Não No último vaso A gente não se esconde A gente vaza Não sei Tem que contar Ó, 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 ó Aí já era Vai Nossa, tá muito ruim a minha sanidade também Aí melhorou Nossa, cara Ó, falta um Um vaso Dois vasos Oi? Na onde? E o plano E o plano? E o plano? E o plano? Sai aí Sai aí, quero ver o cachorro Já me deu um cachorro Já me deu uma cheirada na perna ali Quando eu fui passar Eia E boy Pode não Tá, ele tá aqui atrás de mim, mano Viu? Uma dica Não gasta sua estamina por completo, não Porque se você fica É Uma bosta Ele tá aqui na minha frente Ai E aí, ele vazou Aí Tá, tá, tá Tá, tá Tá Tem um olho aqui Mais sanidade Nossa, cara Vai ser um porre pra mim correr lá, hein Ó, ó, ó Ô, João Vem aqui do meu lado É A gente vai sair fugindo, mano A gente não vai ficar Se escondendo atrás No armário, não A gente vai correr agora Deixa a estamina carregar Vem aqui do meu lado Do meu lado Vem Vem aqui Eu tô vendo Vem aqui Vem aqui Sai vazado Eu gastei até o 100% da minha estamina Corre, Sérgio Ah, não é aqui, não Ah Não, não tem E agora, mano? Vem aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Poxa, mano Sacanagem, cara Ah, cara Aquele Aquele bicho lá Da carinha Pegou desprevenido agora Que vagabundo, mano Isso daí que é um colega Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho que encontrar A porta luminosa Mas não tô encontrando Nossa, cara Eu não vou reviver Será, mano? O meu corpo aqui Deixa eu ver 4 minutos e 12 segundos É, eu sei Eu já morri Mas isso aqui Não tô encontrando, cara Eu vi um batimento de coração aqui Perto Ah, eu acho que eu já sei Onde que é Pra cá, né Opa É pra cá mesmo Ah, é aqui Ah, encontrei Encontrei Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui Ah Sabe que barulho foi esse? Ah, tu tá fechando as coisas Pessoal, eu quero cachorro Caramba Não me faz uma coisa dessa não, Siri Tomei De graça ainda Ai, cara Ai, cara Sarola Eu morri de novo, cara Tinha um bicho da escuridão dentro do armário Que sacanagem, mano Essa foi a verdadeira sacanagem, mano Ah, você consegue ver Eu? Como? Ah Ah Ah, encontrei Eu gritei muito fino, mano Ah Ah, cara Ó, eu tenho Mão, dedo, nariz e olho Lá falava Só o olho E o pé E a orelha, né Você se lembra Quem que era O do olho? Ah Onde que era? Ah É verdade Eu sei como que já chega lá Mas isso aqui é Cabeça de sirene Tá comigo, mano Ah, mano Não vai dar Não vai dar Eu tô Tô cercado de carinha feliz Isso aqui Aí, sumiu Tu tava no armário Esse tempo todo? Que vagabundo, mano Vamo, vamo, vamo Bora, vamo Bora Não é não Você encontrou chave? O que tem aqui? É, então Deixa a estaminagem recuperar Porque eu Ah, verdade Opa Ele tá vindo Ele tá vindo muito Ai Fudeu Fecha essa merda Fecha essa Essa bosta aqui Fecha Buenas tardes Como que você sabe? Como que você viu? Ah Esse daqui não tem não Ó Esse daqui é a letra A Aqui tem uma letra Aqui é M De novo Então é M-A 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 O que tem aqui? Não dá pra enxergar Não dá pra enxergar Não tem nada aqui, né? Ah é? Deixa eu ver Ah, é verdade Tá Mano 1 Mano 1 Eu tinha visto uma letra aqui Calma aí Aqui, ó Aqui, ó Manor Manor R É, tem um R Aqui, ó Tem dente aqui Aqui, ó Manor Manor Oh, desliga essa lanterna aí Que eu não consigo enxergar nada aqui Manor Manor Que tem aqui dentro Ah Tá Na onde que eu uso isso? É, pô Um fusível Pode ser Encaixado numa Caixa de energia Pra restaurar energia E alguma coisa Oi Emprestar? Pega 2 aí Pega 2 Ai, cara Eu tô morrendo Nossa, cara Eu vou infartar com esse jogo Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí O fusível aqui Eu dropei 2 Pra você Ô, João 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 João. Olha o bicho vindo, moleque. Cara, tô com trauma agora. Oi, João. Poxa. O louco evaporou. Oi, João. Pelo amor de Deus. Eu vou ir de boa, mano. Acho que a animação desse braço tá meio errada. Falando nisso, eu tenho um alicate. Onde que eu tenho que cortar as correntes? O João vai morrer. Mano, me presta dinheiro aí pra eu te dar um sub. Cara, eu tô liso. João. Por um segundo eu vi essa luz ficando laranja. João, pelo amor de Deus, João. Me deixa sozinho, João. João, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, cara. Mano, o que tu foi fazer, mano? Eu tô duro, mano. Foi fazer o quê? Ah, tá. João. Tó, pega esses fuzils aqui. Eu pensava que tinha alguma coisa aqui. Eu tô duro, mano. Opa, calma. Ah, aqui, ó. R. Pega esses fuzils aí do seu pé ali, ó. É, ó. Pega esses dois aí, que eu fico com dois. Vambora. É, então. Ele... Não, fica de boa. Ele tá do outro lado. Ele tá do outro lado aqui. 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 Me chama de WD, mano. Pra me chamar de WD. Que barulho foi esse? Ah, tô enxergando ele. Pra ajudar, o cachorro tá descendo aqui! Não, irmão! Alguém, você não pode me chamar de gay, não. Ele já saiu. Ele já saiu, ô, João. Ó. Tá, vamos ver. O que que tem pra gente fazer? Tem que fazer... A gente... Eu tenho alicate, mano. Pra que serve alicate? Skirt Cracker. Tá. Quais eram os corpos... Quais eram os corpos lá que faltavam as coisas? Era um olho e um pé, mas, né? A mais. Além do... Opa! Tá laranja aí, hein? Ele tá aí? Ih, caramba! Que susto! Ele tá aí? Relaxa, irmão! Filha da puta! Ai! Corre! Só corre, meu! Só corre! O cachorro veio no jato, mano! Mano, tá com muita aflição, cara! Ó, então vamo! Vai, sai! Minha estaminante já recarregou aqui. João, vamo sair! 3, 2, 1, sai! Ó, o cachorro não tá ali. Não usa... Mano, eu não sei o que que é esse vapor ainda, cara. Ai, caramba! Eu assustei com o som de inscrição, mano. Ai, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora, foi embora! Valeu, caduca, por estar se... Se tornando da família aí. Valeu, 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 valeu! Vai, vambora, vambora! Ai, fi! Vai, vai, vai! Vambora! Vambora! Nossa! Vem na minha direção assim! Nossa, mano, meu coração tá muito... Eu tô apaixonado, cara. Vai! Tô bom também, caduca. Vambora, vambora. É, sumiu, sumiu, sumiu. Sumiu a luz laranja aqui também. Eu acho que ele não vem aqui, não. É, ele não vem aqui, não. Ele não vem aqui. Nossa! Sabia que ele tá ali no canto, mano. Você passou na maior tranquilidade, cara. Ah, ele tá voltando, tá voltando. Bora, bora. Quem? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se eu olho pra direita, eu olho pra esquerda. The safe. Vai, vai, vai. Se eu olho pra direita, eu olho pra esquerda, mano. Beleza, beleza. Beleza. Eu acho que já era. É... Na televisão. Onde que é a televisão? Ah, a televisão é aqui. Eu não tenho pé, mano. WG. Ah, então, beleza, então. Depois nós termina. Depois nós termina. Vamos lá. Nossa, o tanto de coisa que tem aqui, que que é isso, é uma, nossa, beleza, falou, 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 3 AD de uma vez, ah, depois não é termina. Oi? Não sei, cara, é. E aí, vou finalizar a live aqui então, uma hora e vinte, uma hora e quarenta, trinta de live, tá bom. Valeu aí por tá assistindo aí essas... Tá assistindo aí. Falou pra vocês. Tchau.